Os produtores do povoado Bonito, no terceiro distrito de Caxias, a aproximadamente 15 quilômetros da zona urbana, já iniciaram a colheita de melancia da safra 2021. Os produtores Lucídio Nunes e Francisco das Chagas beneficiaram uma área de 3,5 hectares e utilizam o sistema de fértil irrigação, uma técnica de adubação que utiliza a água da irrigação para levar os nutrientes ao solo cultivado. Aqui a expectativa é retirar entre 50 e 60 toneladas por hectare. Eles têm o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Caxias, que presta toda a assistência técnica. A secretaria conta com o corpo técnico que presta assistência técnica passando as melhores informações de qual o manejo adequado para determinada cultura, no caso aqui a cultura da melancia. Então desde o começo, desde o manejo do solo até a parte da colheita, nós passamos todas as informações necessárias. Nesse caso aqui, ela está suprindo as expectativas que nós já colocamos na ponta do lápis para que o produtor tenha lucro e obtenha êxito no seu plantio. Teve alguma chuva aqui que deu umas prós de cara, mas está dando para dar uma colheita boa também. E acima da média? Acima da média. Este ano, por conta da variação climática, houve uma queda na produtividade em relação ao ano passado, quando se alcançou 76 toneladas por hectare, superando a média nacional. Por que não foi a mesma produtividade do ano passado? No ano passado, o solo era virgem. Então assim, ele está mais rico de nutriente e consequentemente a planta absorveu mais. Esse ano a gente já entrou mais com uma adubação. E isso é normal, mas mesmo assim continua superando a expectativa. Estamos escolhendo primeiro essa primeira área aqui, que não foi tão produtiva assim como no ano passado, principalmente por causa do clima, né? Tivemos chuvas extemporâneas. Toda a produção este ano já foi vendida. Ou seja, é a prova de que existe um mercado grande para a melancia em Caxias. Embora seja considerada uma pequena área, o que faz a diferença por aqui, além da determinação dos produtores, é seguir as orientações técnicas. Para a cultura da melancia, o sistema de irrigação para o gotejamento, ele é o mais utilizado. Por quê? Porque ele não molha a folha. Ele vai direto sobre as raízes. Ou seja, por onde é que ela absorve a água? É pelas raízes. Ela é a boca da planta. Então se você molhar as folhas, vai ter problemas, principalmente doenças fúngicas. Este ano, por exemplo, algumas peças de melancia chegaram aos 20 e até os 22 quilos. A média é entre 12 e 15 quilos. Em 2021, a colheita foi dividida em três etapas. Nos próximos 15 dias, toda esta área verde já terá melancia para ser colhida. Tem melancia aí que ultrapassa 20 quilos, né? Então a média de peso... E a qualidade. A qualidade também é muito boa, muito doce, produto muito doce. Assim, na média, que a média é 35 toneladas, a gente está fazendo aí de 55 a 60, está bom demais. Para a gente, a expectativa é muito boa.